Fala aí, Manolada do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Manolo Games, eu com vocês aqui, o Adilson, mais uma vez, certo? Pessoal, é o seguinte, ó, vídeo muito bacaninha aí, ó, Super Bomberman R para Nintendo Switch. Pessoal, aí já conhece, né, o Bomberman é um jogo muito bacaninha aí, ó, mas esse aqui eu ainda não joguei, então só testando, tá, pessoal? Só testando. Lembrando que esse vídeo foi feita a pedidos, beleza? Então já quero agradecer ao pessoal daí, ó, pelo apoio aos outros vídeos aí, certo, pessoal? Então bora ver como é que é aqui, ó, não tem muito o que falar dele, porque é Bomberman, né, é Bomberman. É, você pode jogar o modo Standard e também tem o modo Grand Prix aqui, certo? Vamos pegar o modo Standard, porque foi o modo que o pessoal pediu pra gente gravar esse vídeo aí, tranquilo? É, lembrando que se você não for por aqui, aproveita, se inscreve no canal, se você quiser, né, deixa o like maroto pra nós aí e comenta o que você achou desse jogo. Lembrando, é a versão pra Nintendo Switch, tá, pessoal? Então bora lá jogar o modo Standard só pra ver. Lembrando que eu nunca, que eu nunca joguei esse Bomberman aqui da versão Switch. E quando você faz o update dele lá na e-shop lá da Nintendo, né, você tem umas coisinhas a mais aí, ó. É, posso comprar o Saigon Belmont Bomber lá na loja, né? Posso comprar também o Vic Viper Bomber também, posso comprar. E eu posso comprar o Piramide Head Bomber também, né? O negócio é ter que ter dinheiro, né? E dinheiro é que a gente não tá tendo no momento aí, né? Você pode comprar também o Bomberman opcional, né? O Bomberman opcional A, o Bomberman opcional B, né? Pode comprar o Reiko. Eita, tá vendendo a família toda, então. E o Fujisaki também dá pra comprar, o Fujisaki. E o Girante Bomber também, né? E o Anubis Bomber. E o Drácula Bomber. E a Princesa Tomate lá, beleza? E o Bubble Head Bomber. E o Goemon Bomber. E o Xavier Woods também dá pra comprar. O Max dá pra comprar. O Bill Bomber também. O Lance Bomber. Ou seja, é... Quando você faz o update, ó. Você pode comprar essa galera toda aí. Ha! Ha! Aí você tem muitos personagens pra você brincar aí. Certo? Eu só vim aqui na loja, ó. Shop. Belezinha? E aqui é o modo história. E aqui é o modo battle. O battle é o modo clássico, tá, pessoal? Então, vamos jogar aqui só pra mostrar. Lembrando que esse Bomberman é muito bacana. Você pode convidar os seus amigos aí no Nintendo Switch. E você pode jogar online com eles. Ó. É só vim aqui na versão online battle. Ou então, se você quiser treinar primeiro pra não passar vergonha, né? Ha! Você vem no local battle. Beleza? Vem então pra testar aqui o local battle. Que é a batalha local, né? Tá, pessoal? É você e a CPU. Tranquilo? Então, olha que bacaninha aí, ó. Você pode fazer o pareamento, né? E bora lá, né? Vamos ver aí se dá certo. Porque a bateria tá fraca, mas enfim. Pessoal, então... É... Super Bomberman R pra Nintendo Switch. Certo? Pra Nintendo Switch. Belezinha? Deu certo o pareamento. Apesar da bateria tá fraca. Opa! Enfim. Bora lá, bora lá. Muito bem. É... Quatro jogadores. Versão normal. Tem o tempo ali, ó. Isso aqui é tudo padrão, tá, pessoal? Ó. Ele sempre vai começar na mesma posição. Ou se você quiser mudar aqui a posição aleatória, eu acho isso aqui legal. Olha aí, ó. Beleza? Então, bora lá. E olha que legal aqui, gente. Você já pode... É... Lembrando que é o modo clássico, né? É... A gente pode vir aqui... Ó que legal. Você pode pegar essa versão. Pode pegar essa versão aqui. Vai demorar mais, né? Essa versão bonitinha aqui, ó. Essa versão aqui. Olha essa versão aqui. Essa versão aqui. Isso aqui. E essa aqui. Tem mais, tá, pessoal? Só fazer os updates aí. E comprar as fases lá. Isso aqui, ó. É Pitfall Zone. Então, bora ver aqui, ó. Bomberman. Olha que bacaninha aqui, ó. Esse aqui é o... Bomberman clássico, né? Mas você pode vir aqui, ó. Ó. Você pode jogar com o Bomberman branquinho. Pode jogar com o Bomberman black. O blue. O red. Yellow. O yellow é todo animado. Ha! Ha! Todo animadinho ele, né? É o green. A pink. O aqua. E o white, né? Certo? Então, beleza. Vamos pegar aqui o white. É... Olha que bacaninha aqui, ó. É... É a versão usual dele, né? Beleza. Então, bora lá. Bora lá. E aqui, ó. E aqui você pode escolher, ó. Ó. Aqui, ó. Ah lá. Então, esses são os adversários ali. Porque eu tô jogando com a GPU, tá, pessoal? GPU, CPU, né? Do Nintendo Switch. Ou seja, eu tô jogando com a máquina aí. Nintendo Switch. Aí, ó. Um cotô, um cotô, um cotô. Eu tô aqui, ó. Ó. Vai lá. Sai daí, ó. Pronto. Pronto. Agora corre pra cá. Ó. Pra quem nunca jogou um Boomer Man. Você tem que... Ó. Destruir o mais rápido possível as coisas aí, ó. Tá lá. Um já dançou, né? Ali, ó. Aqui, ó. Tá lá. Ixi. Dancei, dancei, dancei. Olha aí, dancei. Ó. Agora eu vou ficar do lado de cá. Ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Pra quem já dançou. Você não... Você não vai mais no tabuleiro. Tá? Você não vai mais no tabuleiro. Mas você pode, ó. Ficar atrapalhando a galera ali. Ha, ha, ha. Essa é muita sacanagem isso daí, hein. Ah. Eu... Eu perdi ali por distração, né? Tava distraído, né? Ah lá. Quem manda ser distraído na conversa aí, né? Aqui, ó. Aí eu vou lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Até acabar o tempo aí, ó. Ou morrer todo mundo aí, né? Ó. Bora lá. Bora lá. Bora ver aqui. Não. Ali não. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ah... O problema é que a gente não tá mais... Aí, ó. Ha, ha. Ah lá. Bora ver quem ganhou aí. Aí, ó. Eu perdi, né? Eu perdi. Mas eu perdi por distração, né? Bora vir aqui. Bora vir aqui. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Aqui, lado esquerdo e em cima lá. Certo. Agora bora. Bora. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Muito bem. Bora de novo. Ó. Bora de novo. Bora de novo. Que agora vai dar B.O. Quer ver? Que agora vai dar B.O. Eita. Ó. Nossa, cara. Olha aí, velho. De graça. Eu morri de novo, cara. Putz grilo, velho. Nem... E foi o primeiro a morrer ali. Ha, ha. Olha aí, ó. O Bomberman é um joguinho fácil de jogar, mas... A gente... A gente morre nele ali, ó. Só por distração mesmo, ó. Você não pode ter pressa pra jogar o Bomberman. Hein, cara? Você tem que jogar devagarzinho ali, ó. Então, já que a gente dançou, né? Vamos começar a atrapalhar o tabuleiro aqui, ó. Ó. Dois minutos. É... Lembra... Isso aqui é legal quando você tá jogando com a galera de verdade aí, né? Tá aí, ó. Bora ver aqui. Olha aí, galera. Que legal. Tô lá em cima de novo. Lá do direito, lá em cima. Bora ver. Bora ver aqui, ó. Vou jogar com atenção agora. Eu tava jogando bem aquela hora. É que eu distraí, velho. Não era pra distrair, não. Ó. Calma. Muita calma nessa hora. Tem muita hora nessa calma aí, ó. Ó. Aqui, agora, ó. Ó. Tomar uma coisada aí, ó. Ó. Ixi. Olha, cara. Olha lá. Eu já ia morrendo de graça ali, tá vendo, ó. É isso que eu tô te falando. Você que é esperto aí na conversa. Ó. Vem aqui. Ixi. Aqui, ó. Ai, ai, ai. Não, não. Ixi, olha lá. Eu só tenho uma bomba. Aí o carinha soltou do meu lado. Eu fiquei no meio das duas bombas ali e dancei, né. É, mas eu não fui o primeiro a morrer dessa vez ali, ó. Ah, cuidado. Quando você for jogar uma bomba, você pode perder ela também ali naquele buraco ali, ó. Aí já era, né. Ai, fi. Agora quero ver, quero ver. Aquele carinha muito esperto, ó. Ele tá jogando bem, ó. Então, é... A gente tá jogando aí, ó. Cadê aqui? Cadê? Ali, ó. Ah, outra coisa. Você só pode jogar uma bomba quando a tua bomba que você já jogou, ela explodiu. Certo? Aí depois que ela explodiu, você pode jogar outra. Tá? Bora lá, bora lá. Cadê o carinha ali? Eu quero jogar aqui pra ele, ó. Pra ele correr ali, ó. Não, mas ela é... Nossa, cara, que... Ó, só tem dois no tabuleiro ali, ó. Bora ver quem vai ganhar. Porque agora a gente é espectador, né. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Ó, presta atenção aí, galera. Super Bomberman R pra Nintendo Switch, pessoal. Vídeo feito a pedidos aí, ó. Se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal. Deixa o like maroto no vídeo aí e comenta o que tu achou. E olha a bagaceira que tá acontecendo aqui, ó. Já era, acabou. Quem que ganhou dessa vez? Muito bem, o rapazinho tá esperto ali, ó. É... Muito bem, ó. Bora jogar mais dessa vez aqui, ó. O legal é você jogar com seus amigos online e fazer os campeonatinhos lá entre vocês, ó. Isso fica muito bacana. Ó. Aí, quando você tiver habilidade, aí você joga contra a galera mesmo lá na internet. Ah, olha aí, cara. Olha a merda que eu fiz aí, ó. Hi, hi. Eu morri do mesmo jeito. Eu fiquei entre duas bombas. Rapaz, que maldade, meu. Que maldade os caras fizeram comigo ali, ó. Deixa eu jogar ali e expir aquele bloco ali, ó. Certo. Vai lá. Isso, agora já era, ó. Os caras são sem vergonha, velho. Vai, 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 vai que você vai morrer aí, ó. 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 Pera aí, tem aqui, ó. Ixi. Olha lá. Ó, um já era. Um dançou ali, ó. Ó. Joga pra cá, joga pra cá, ó. Ali, ó. Ixi. É que assim, ó. Joguei na cabecinha dele, ele fica tonto, ó. Sim. Tá vendo? É, outra coisa aí pra falar pra vocês, né. É, se você estiver jogando com os seus amigos. Você pode jogar uma bomba na cabeça dele ali, ó. Ele fica tonto, ele para um pouquinho no tabuleiro aí, ó. E aí, você pode empurrar ele em algum cantinho ali e jogar uma bomba nele, ó. Certo? Hum, muito bem. Então, vamos só terminar essa partida aqui, ó. Só pra gente ver aqui, ó. Pessoal, olha que bacana aí, ó. Super Bomberman R pra Nintendo Switch. Certo, ó. Vídeo feito é pedido, beleza, pessoal? Se você é novo por aqui. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreve aí. Deixa o like baroto pra nós e comenta o que você tá achando do jogo aí. É, lembrando que a gente não tem feito muitos vídeos ultimamente. Por motivo de força maior, né, pessoal? Mas a gente vai fazendo aí a medida que dá. Belezinha? Ixi, dancei. Bora ver. Sobrou só dois no tabuleiro aí, ó. Bora ver aqui. Então, atenção. Um, dois, três e... Já. Bora ver aqui, ó. Se você demorar demais, olha aí, tem 40 segundos aí, né? Aí vai acontecer isso aí no tabuleiro, ó. Aí vocês ficam no desespero pra que isso aí caia em cima de vocês e já era, né? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Viu só? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, olha que bacaninha aí, pessoal. Super Bomberman R pra Nintendo Switch. Onde é que eu tô? Tô aqui embaixo. Vamos jogar só mais essa partida aqui, ó. Porque o objetivo era só mostrar o jogo pra vocês, beleza? Pra gente poder jogar de modo sério depois, hein? Olha aí. Vou pra lá. Aí eu vou pra cá. Tem gente que faz o seguinte, ó. Primeiro o cara vai tentando achar aqui, ó. As coisas ali, ó. Aí depois ele vai atrás de pegar a galera ali, ó. 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 Nossa, cara. Olha aí que sacanagem, cara. Bomberman você tem que ficar muito malandro também. Outra coisa, pra você se dar bem no jogo, quando a bombinha explodir, você tem que ver qual que é o alcance dela. Entendeu aí? Porque se você estiver perto da bomba ali, ó, e ela explodir, ela vai te pegar. Entendeu aí? Ó lá, tá vendo? E nem toda bomba tem o mesmo tamanho de alcance. Olha aí, tem umas aí, ó, que vai a linha inteirinha do tabuleiro. E tem bombinha aí não, aqui. Ela só faz uma cruzinha ali, tá vendo? Então, é complicado o Bomberman, cara. Por isso que a gente perde muito rápido nele. Mas aí que tá graça. Você perde muito rápido e você também joga muito rápido com a galera aí. Com os seus amigos, né? Certo, pessoal? Então, ó. Vou só esperar terminar essa fase aqui, belezinha. Que era só pra mostrar. Tranquilo, ó. Deixa eu ver pra cá, ó. Vai dar, a hora que der 40 segundos ali, começa o desespero da galera, ó. Isso não pode acontecer. Ó, bora ver aí, ó. Ixi. Pera lá, vou jogar aqui, ó. Ó, aqui, aqui, ó. Olha lá, um dançou, tá vendo aí? Eu vou jogar, vou jogar aqui, ó. Ixi, ali não, gente. Parece que o pessoal vai estar aqui, ó. Isso não pode acontecer. Olha o melhor que vai dar aí, ó. Viu? Quando chegar um minuto, já começa a fazer essas coisas aí, ó. Se isso aí cair em cima de você, já era. Você perde, você perde. Você perde no jogo aí, ó. Bora ver quem que sobrou aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Um deles vai dançar. Esse bonequinho do lado aqui, ó. Olha lá. Ele tá tentando fugir, ó. Olha lá, ele vai dançar. Ah, falei. Falei, ó. Ele ficou preso ali, ó. Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, ó. Super Bomberman R. Eu estou cansado. Eu realmente... Olha, olha. Agora ele cansou, tá vendo? Ele cansou. Então, Super Bomberman R. Para Nintendo Switch. Olha, e aqui tem as estatísticas ali, ó. Quem ganhou. Eu, no caso, não ganhei nada, né? Então, olha lá. É... Um jogador, o segundo jogador, o terceiro jogador, o quarto jogador, né? Um P é o player 1. Dois P é o player 2. E assim vai, tá, pessoal? Certo? Então, quem ganhou mais aí foi o terceiro jogador ali. Certinho? Então, esse que é o bacana, que você pode chamar os seus amigos para brincar aí. Tá? Tanto o local quanto o online. Belezinha? E ali você vai ganhando a tua pontuação. Tá? Beleza? Então, esse foi o Super Bomberman R para Nintendo Switch. Tem o Super Bomberman R2, tá, pessoal? Mas é Bomberman, né? Bomberman. Então, aqui era só para mostrar para vocês que tem esse jogo aí para Nintendo Switch, que é muito bonito. É muito bacana de jogar. E vale a pena se divertir com a galera aí, ó. Dá para jogar até com quatro pessoas aí. O que torna a diversão mais agradável aí, né? Belezinha? Esse vídeo já foi feito a pedido. Então, eu quero agradecer o pessoal do YouTube da FaceTimeVac, que é a data extra, pela coisa dos nossos vídeos aí, certo, pessoal? Um grande abraço a vocês tudo aí. Se você puder se inscrever no canal, se inscreve aí. Deixa um like maroto para nós aí. E comenta o que você achou desse jogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Por enquanto é só. Fique com Deus. Um abraço. É nóis, mano amada. Uhul! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.